Porque a maioria das pessoas, elas querem velocidade naquilo que elas estão fazendo. Independente do que estiver fazendo. Se está investindo, se está procurando uma atividade física para emagrecer, se está procurando uma atividade física para definir, se está procurando uma atividade física para conseguir ganhar massa muscular, as pessoas querem velocidade. Elas dificilmente focam na direção. E a principal coisa que eu quero que tu foque aqui hoje é na direção. Mais importante que a velocidade é a direção. E por que eu falo isso? Porque muita gente começou a investir em ações em dezembro, em janeiro, e viu ali praticamente a metade do seu dinheiro ir pelo ralo, no intervalo de poucos meses. Por quê? Porque estava influenciada pela euforia do momento, pela ganância, pela euforia por ganhar mais dinheiro, porque aquilo estava subindo. Então, onde que eu queria investir? Eu queria velocidade, eu queria colocar o meu dinheiro e ele se valorizar de forma veloz. Só que eu não me preocupei em construir a base. O processo do investimento é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Não é simplesmente, opa, vou começar a investir hoje, eu paro o mês que vem, ou o ano que vem, estou milionário, e aí eu vou deixar de investir, vou deixar o meu dinheiro embaixo do colchão. Não faz sentido isso. É uma maratona, independente de quanto dinheiro tu tenha. Só imagina o seguinte, o melhor caminho para tu seguir era para cá. O melhor caminho para tu seguir era para cá. Só que como tu foi meio na euforia do momento, o que aconteceu? Tu foi levemente para a esquerda. Tu não foi para aquele caminho. Tu estava aqui, junto. Passou um ano, tu está aqui. Passou dois anos, cada vez tu distancia mais de onde tu quer chegar. Entende? Como o processo de investimento é focado no longo prazo, e não faz sentido investir se não for focado no longo prazo, o que acontece? Cada vez eu fico mais longe de eu atingir os meus objetivos. Entende? Então, eu preciso primeiro acertar a direção. Eu preciso saber o que fazer. Eu preciso ter um caminho para seguir. Depois, poxa, agora sim, eu entendi que meu caminho é para lá, agora eu vou colocar a segunda marcha, a terceira, a quarta, a quinta, e aí eu vou na velocidade máxima que eu puder, porque eu posso. Agora eu sei que eu estou na direção correta.